A gente volta a falar dos números divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que o número de mortes violentas cresceu pela primeira vez em três anos. Para repercutir esses dados, eu converso agora com o Rafael Alcadpani, que é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV também. Professor, um ótimo dia para o senhor. Como é que o senhor analisou esses dados que saíram agora de manhã sobre a violência? Mesmo no contexto de pandemia, houve um aumento de dados. Boa tarde. Os dados são bastante preocupantes. A gente percebe, infelizmente, que o Brasil já possui uma taxa de homicídio em comparação com os outros países do mundo, em comparação com países da América Latina, que é completamente inaceitável. E a gente percebe, mais uma vez, que as mortes e violências intencionais aumentam no Brasil. Infelizmente, isso é uma crônica de uma morte anunciada. A gente sabe que o governo tem atuado para desregulamentar a questão do controle de armas do Brasil. A gente vê que tem um aumento, desde 2017, de 100% do número de registros de armas. A gente tem um aumento de 97,1% do número de armas registradas no Sinarme. A gente também teve a questão da pandemia, onde as pessoas ficaram bastante prejudicadas, com questões mentais, com questões que aumentou o número de conflitos interpessoais. E a gente também tem as dinâmicas do tráfico de drogas no Brasil, que sempre são muito presentes. E quando a gente não tem uma política pública organizada, estruturada, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, juntando essas três entes da federação, a gente vê o que a gente vê no Brasil. Uma política de segurança completamente desarticulada, onde cada estado tenta fazer o que pode, sem o governo federal tentar organizar isso, e a gente vive uma situação onde a gente tem esse resultado, que é o aumento das mortes de orientas intencionais, infelizmente. Professor, e essa questão do armamento da população, de uma política que propaga essa ideia, isso pode ter contribuído também para esses dados? Sem dúvida, isso tem uma contribuição, tem um elemento que contribui. Os estudos científicos sérios, o que a ciência séria mostra, é que quanto mais armas tem na preponderância de uma população, mais violência nós vamos ter, mais crimes a gente vai ter, a gente vai ter situações do aumento, tanto de acidentes, quanto de crimes, principalmente crimes contra a vida. Só que não é da gente falar, no Brasil, infelizmente, quando a gente fala as verdades científicas, a gente é massacrado pelas críticas. O que existe, sim, é que esse quadro tende a piorar. O que tem acontecido cada vez mais é uma desregulamentação do controle de armas no Brasil, com portarias feitas pelo Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro participando para e passo dessa ação de desregulamentar as armas no Brasil, e isso gera, com certeza, esse tipo de dado que a gente está vendo, e a tendência é piorar. A tendência é que quanto mais armas a gente tiver liberadas na rua, mais mortes de urnas intencionais a gente vai ter no Brasil. E a gente tem falado isso há muito tempo, agora o problema é que no Brasil as urnas votaram para esse tipo de política pública, e infelizmente muita gente vai ter que morrer, muita tristeza vai ter que acontecer, para que a gente espere que a população um dia volte ao censo e perceba que isso não resolve problema nenhum de segurança pública e problema nenhum de criminalidade. Ajuda o crime. Quando a gente não controla as armas, o crime passa a ter mais acesso às armas. Quando a gente não controla as munições, como acontece no Brasil, é difícil mais investigar o homicídio. Quando a gente desregulamenta isso, isso vira uma bagunça, e o crime tem acesso mais facilmente a essas armas. As pessoas mais intencionadas têm mais acesso a essas armas, e as pessoas dentro de casa, que têm armas, correm muito mais risco de ter acidentes, de ter suicídios. É, infelizmente, uma tragédia que está acontecendo no Brasil, mas era uma tragédia anunciada. Infelizmente, professor Rafael, mas o perfil é claro, a gente está falando de jovens e negros, inclusive ali a tarja, está mostrando aqui embaixo de mim, negros são 78% das vítimas. Há influência das ações policiais, lembrando que os policiais negros também são os que mais morrem, professor. Sim, sem dúvida. A gente tem, infelizmente, um racismo estrutural fortíssimo na sociedade brasileira, onde a gente não tem a inclusão social dos negros, a gente tem práticas de governo, que são práticas de governo racistas, que atuam de forma racista, uma política de droga que é racista na sua essência, e que acaba vitimando a maioria de pessoas negras, de jovens negros da periferia, e também de policiais negros que estão na base das hierarquias das polícias, porque os negros têm muita dificuldade de ascender na hierarquia das polícias. O Brasil paga, até hoje, a chaga da escravidão, e, infelizmente, paga isso com esse racismo estrutural, com esse racismo, muitas vezes, também institucional, não apenas estrutural, que faz com que os negros sejam mais vitimados. Além disso, o Brasil é um país também que tem problemas sociais gravíssimos, que coloca uma população em um grau de vulnerabilidade muito grande e que acaba gerando esse tipo de situação que é completamente inaceitável. O Brasil, infelizmente, tem uma das piores estatísticas do mundo com relação à morte de negros. Eu estava olhando aqui os dados porque eles mostram que estados tiveram comportamentos diferentes. Na Bahia, houve uma explosão, quer dizer, um aumento de casos, enquanto, por outro lado, no Rio e no Ceará, também são estados com números altos. Quando a gente fala de mortes violentas, houve um decréscimo, houve uma queda. Algum fator explica esses números, professor? No Ceará, a gente teve greve de polícia, que foi um fator que foi determinante nisso acontecer. E na Bahia, a gente tem uma questão séria de tráfico de drogas, de facções criminosas querendo controlar o estado da Bahia e também um governo que, infelizmente, tem uma política de segurança pública que usa muito pouco a inteligência e usa muito a violência. O que a gente percebe é que, no Brasil, no caso da Bahia é isso, tanto esquerda quanto direita não tem políticas racionais de segurança pública. A gente tem políticas que são políticas de um enfrentamento desmedido, sem lógica, sem inteligência. De novo, eu não defendo passar a mão na cabeça de bandido. Há momentos em que, sim, a polícia tem que atuar, há momentos em que a polícia tem que ser firme, isso, sem dúvida alguma, com facção criminosa, com criminosos perigosos. Agora, tem que ser feito isso com inteligência, porque, quando a gente não faz isso com inteligência, a gente coloca a população em risco e a gente coloca a sociedade como um todo em risco, os policiais em risco. O que a gente vê, por exemplo, é que São Paulo tem as taxas menores com relação à morte de violências intencionais, tanto em Santa Catarina, e São Paulo é uma nota positiva no que a gente pode ver, principalmente no que diz respeito à letalidade policial que está dentro desse indicador, porque São Paulo tem conseguido reduzir, agora, principalmente nesse ano, tem adotado políticas sérias para redução de letalidade e, por outro lado, a gente, então, percebe que onde tem política séria, coordenada, organizada, usando inteligência de forma profissional, a gente consegue ter uma melhoria. Onde a polícia entra em greve, onde existe descontrole, onde você tenta atuar de forma pouco inteligente, a gente vê que os dados acabam aumentando. Sim. No Rio de Janeiro houve uma queda, no Ceará, aumento, o professor explicou aí em relação à greve da polícia lá no Ceará e na Bahia também, com o aumento de casos. Mas, projetando, professor, esses são números já vivenciados aqui no nosso país, pensando daqui para frente com o que a gente tem de política de segurança pública. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O que nos aguarda aí nesse futuro que está começando a ser escrito agora? A gente não tem política de segurança pública no Brasil, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que pensar. A gente sequer tem dados de esclarecimento de crimes. O Brasil é incapaz de produzir dados de esclarecimento de crimes. Esses dados sobre violência que a gente está vendo aqui são produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma organização não governamental, porque o Estado brasileiro é incapaz sequer de produzir dados compilados e organizados de segurança pública, o que mostra que a gente não lida com essa questão de forma profissional. A gente lida no oba-oba, a gente lida no grito, a gente lida na lógica e na chave da ignorância, e não na chave da inteligência. E isso que eu sempre digo, se o Brasil se matar resolvesse, bater resolvesse, o Brasil seria o país mais seguro do mundo, porque a gente não atua com inteligência. Claro que é o momento em que tem que utilizar a Força de Segurança Pública, evidentemente. Então, se não tiver política articulada, não tiver política estruturada, uma política que envolva os entes federais, que envolva os estados, que envolva os municípios. O SUS, pera uma tentativa, disse que foi abandonado. Os estados também têm dificuldade de articular uma política de segurança pública. A gente vai continuar tendo esses números, que são números de guerra que a gente vê no Brasil. Ok. Professor Rafael Alcadipani, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agradeço pela sua participação aqui. Esperamos que medidas sejam tomadas, porque são números muito duros ainda nesse contexto de pandemia, quer dizer, números difíceis e que merecem ser encarados de uma maneira melhor pelas autoridades, pelos estados e pelo governo federal também. Obrigado, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau.